Olá pessoal, seja muito bem-vindo à 12ª aula da nossa série Angular vs React e nesta aula nós vamos voltar ao Angular e vamos aprender como consumir a nossa API em Node para obter os dados dos locais que serão exibidos no mapa principal para criarmos os marcadores então é uma aula que vai envolver o consumo de APIs RESTful com o Angular para começarmos nós teremos então que fazer duas configurações no nosso código Angular então eu tenho aqui o meu código Angular aberto no editor Atom e a primeira coisa que nós temos que fazer é importar o módulo do HTTP Client que é o módulo que nos auxiliará a fazer as requisições portanto nós deveremos ir aqui em search app.module.ts e deveremos aqui fazer a importação do HTTP Client Module from arroba Angular barra common barra HTTP e aqui em imports nós iremos adicionar uma vírgula e fazer a importação aqui em imports na tag arroba ng module com isso o módulo de HTTP ele ficará disponível para nossa aplicação e nós poderemos fazer uso dele conforme nós faremos em instantes uma outra configuração que aí é mais uma questão de boa prática é adicionar a URL da nossa API no nosso arquivo de environments de configuração então aqui em search environments vamos abrir environment.ts e vamos adicionar aqui após o mapa tile later duas entradas o API URLBASE que é a o URL da nossa API Então esse é o URL padrão que está configurado Conforme eu ensinei no começo da nossa série Se você obviamente estiver executando a sua API em uma porta diferente Tenha certeza de que você está usando a mesma configuração aqui E você também se recorda que somente para tornar um pouco mais real Nós adicionamos uma camada de autenticação bastante simples aqui Baseada em uma API Key Então nós vamos adicionar também esse API Key Que é aquela chave que é obrigatória para toda requisição da nossa API Salvamos esse arquivo Vamos fazer o mesmo com o environment.prod No nosso caso aqui Eu acabei deixando os mesmos dados Mas obviamente em produção você teria aqui A URL da sua API em produção Então provavelmente esta API estaria hospedada em um outro servidor Teria uma URL somente para ela E aqui você adicionaria a sua API E a sua chave de segurança Muito provavelmente também seria diferente do seu ambiente local Nesse caso eu vou deixar o mesmo Porque não vai fazer diferença para o propósito dessa série Mas aqui obviamente você adicionaria os dados referentes à produção Feito isso nós já temos o que nós precisamos Então agora o que nós temos que primeiramente fazer Você se lembra que a nossa API Ela retorna os dados em um formato Até tenho ela aqui aberta Se nós pegarmos aqui esse JSON de locais Ele tem esse padrão aqui Que é a latitude e longitude e o nome E o TypeScript por ele adicionar uma camada de tipagem ao código Nós podemos criar uma classe no projeto Angular Que vai representar essa entidade aqui Portanto vamos criar uma classe para representar cada um desses itens E aí nós poderemos utilizá-lo no código como um tipo local Para fazer isso nós vamos aqui em source app Vamos criar um diretório chamado models Então nós vamos chamar essas classes de models Para criar aqui obviamente botão direito Nova pasta ou new folder E dentro desse models você vai criar um arquivo Chamado local.model.ts Então da mesma forma botão direito Novo arquivo, new file E o conteúdo dele será esse daqui Então nós criamos uma classe do tipo ou do nome local Damos o export para que ela possa ser importada por outras classes E aqui fazemos a definição diretamente no construtor Então o TypeScript se você fizer essa definição aqui Ele automaticamente vai tornar esses valores acessíveis e já prontos para uso Então você usando essa palavra chave consultor Então ele vai criar consultor da classe E você adiciona os seus atributos aqui No nosso caso, como no nosso JSON existe sempre um nome e uma latitude e longitude Nós adicionamos aqui esses dois elementos E nós iremos instruir o Angular para fazer a conversão para este formato Feito isso, nós já temos a nossa classe Agora eu vou introduzir um novo conceito do Angular Que são os serviços Então o serviço basicamente ele é um componente que não possui HTML Então ele é basicamente um componente que você vai armazenar regras de negócio nele Então como nós queremos algum componente Ou algo que faça essa comunicação com o servidor Nós iremos criar um serviço Que é uma camada somente para regra de negócios Para fazer essa requisição para nós E aí entra um outro conceito do Angular Que é a questão da injeção de dependência No qual é muito simples prover esses tipos de componente De modo, de certa forma, automática Para um outro componente Então vale muito a pena utilizar Para criar então o serviço Novamente nós vamos usar o NGCLI Então agora nós vamos voltar aqui ao nosso terminal Na raiz da nossa aplicação Nós vamos digitar o comando NGG Service E aí vamos chamar Services Barra Local Então assim como o componente Ao invés de componente Nós utilizamos aqui a palavra chave Service E aqui é onde nós queremos Criar o nosso Serviço Serviço Então eu vou criar um subdiretório Chamado Services E dentro dele local Então você verá que o Angular Ele vai gerar dois arquivos Um local.service.ts E um arquivo de teste para ele Ele não vai gerar aquele arquivo HTML nem CSS Porque um serviço ele não Possui nenhum tipo de estilo Vamos aguardar então aqui a criação Do serviço E aí nós iremos fazer a implementação dele No qual ele irá fazer a requisição A API E retornar os dados para nós Então vamos aguardar aqui a criação dele Aqui o arquivo foi Foram criados então Então como eu disse ele criou dois arquivos O local.service.ts E o local.service.spec.ts Que é o arquivo Do serviço e o arquivo de teste dele Agora nós poderemos então voltar ao nosso código E você verá que aqui dentro de API Agora nós temos Um diretório chamado services E o nosso local.service Então esse é o código padrão Que ele gera para nós Não tem praticamente muita diferença Para um componente Exceto a anotação Que em vez de componente É o injectable E aqui tem uma questão bastante interessante Que ele vem com esse provided in root Ou seja Ele automaticamente Ele vai injetar Ou tornar esse serviço Disponível para a nossa aplicação Sem precisar fazer nenhuma Importação de módulo Como nós fizemos por exemplo Como nós fizemos por exemplo Com o HTTP client module No começo deste vídeo Então automaticamente nós Iremos utilizá-lo Você verá como instantes E você já terá acesso a tudo ele Então aqui eu tenho uma versão O código que nós vamos implementar Está aqui comentado E o restante do código É o que o Angular gerou Então como eu disse Nós temos aqui o nosso servidor Ou o service E nós precisaremos então Importar alguns recursos Para fazer a requisição Então vamos lá Precisamos obviamente importar O HTTP client Aqui do pacote Angular Como HTTP Que é o mesmo Que é o serviço Que foi disponível Através da importação No app.module O Angular Ele tem um recurso Que eu gosto muito Que é o O RXJS Que é para fazer requisições Do tipo reativas Usando observables Que é um padrão de De projeto Que permite você Fazer a requisição E ele não bloqueia A tua execução Ele fica ali Faz a requisição De forma assíncrona E fica aguardando O retorno dos dados Então ele vai Tornar a sua aplicação Bastante dinâmica Pois ele vai Executar Esta requisição em paralelo E quando ele recebe A notificação De que os dados Estão presentes Ele executa O código Para tratar esses dados E para fazer isso Nós precisaremos Então importar O observable Aqui do pacote RXJS Então O Angular Já vem por padrão E essa é a recomendação É como você deve utilizar Já por padrão Usando observables Para tudo E Depois disso Como nós vamos precisar Da URL da aplicação E a API Aqui Nós vamos importar O environment As envi Do pacote De environments E como nós vamos Obter os dados Da API E convertê-lo Para locais Nós vamos importar Aquele model Local Que nós criamos Para converter A resposta Para uma lista De locais Feito isso Nós temos que fazer O uso agora Da injeção De dependência Do Angular Então Nós queremos Usar esse HTTP Client Nós sabemos Que ele já foi Importado Lá pelo AppModule E nós sabemos Também que ele Já está criado Ele está disponível Para uso Então como eu informo O Angular De que eu quero Uma instância Quero receber Esse serviço Para utilizar No meu serviço Ou no meu componente É muito simples Você faz isso Através do construtor Então Ao invés de usar O construtor Padrão Sem nenhuma informação Nós vamos definir O construtor Da seguinte forma Nós passamos Aqui O serviço Que nós queremos Então no construtor Eu vou falar Private Porque ele será Acessado somente Dentro deste serviço Desta classe Eu vou dar O nome para ele HTTP E vou falar Aquilo do tipo HTTP Client Com isso o Angular Com o seu sistema De gestão De dependências Ele automaticamente Vai perceber Quando ele tiver Criar esse serviço E ele vai Criar esse local service Passando uma instância Do HTTP Client Então nós teremos Acesso ao HTTP Client Dentro do nosso Serviço E por fim Nós temos que criar A nossa função Ou nosso método Que vai fazer A requisição Ao servidor E retornar O nosso A nossa lista De locais Então nós vamos Criar aqui Um método Que eu chamei De obter Locais E esse Obter Locais Ele Retorna Um observable De locais Então você repara Que ele não vai Te retornar No instante Que você fez a requisição Pois ele não quer Bloquear a execução Da sua aplicação Então ele te retorna Um observable Dizendo Estou processando A sua requisição Em um determinado Momento Quando eu receber Os dados Do servidor Eu irei te notificar E aí você Terá disponível A lista de locais Para você fazer A sua Requisição Que você desejar Com ela E para fazer isso Nós simplesmente Retornamos Então Um diz .htp Então nós chamamos Esse serviço Do HTTP Client .get Porque nós estamos Fazendo uma requisição Do tipo Get Conforme nós Definimos na API Se fosse post Você alteraria Para post Put Delete E assim por diante E esse método Get Ele retorna Um observable Então ele Vai retornar Esse observable Que você verá Que nós iremos Dar um subscribe Subscrever Para ele Para receber A notificação De quando A requisição Foi processada E ele vai Retornar Um observable Que vai nos Retornar Uma lista De locais Então uma array Da nossa classe Local Então o TypeScript Vai fazer Essa conversão Para nós Do objeto JSON E entre parênteses Nós simplesmente Passamos a URL Que nós queremos Fazer Que é a mesma URL Que nós utilizamos No post A nossa URL Da API Barra Locais E passamos A API Que Da seguinte forma Então como eu estou usando Esse formato Com crases É uma string Que será processada Dinamicamente Tudo que tiver Aqui entre Cifrão e chaves Ele será Convertido Para a string Então a saída Então a saída disso Será a string Com a URL Completa Incluindo A API Que E com esse código A requisição Ela é feita No servidor E esse observable Ele é Retornado Então salvamos Esse arquivo A última parte Agora É configurar O nosso Controller Ou componente Do mapa Para Fazer uso Deste Serviço Então nós vamos Abrir aqui O nosso Mapa .component .ts E vamos Implementar Esta alteração Portanto Nós vamos Aqui Importar O nosso Local Pois nós vamos Trabalhar com Esse Model Aqui Na aplicação E nós vamos Importar O nosso Serviço Local Service Pois nós iremos Utilizá-lo Para Fazer a Requisição Para nós Então Services Local Service Vamos Adicionar Aqui Além do Mapa Um Atributo Para Armazenar O Resultado Da Requisição Então Vamos Criar Aqui Um Atributo Chamado Locais Que O Tipo Deles Será Uma Lista De Model Local Aí Esse Serviço Precisa Ser Disponibilizado Para Nós Para Fazer Isso Obviamente Nós vamos Utilizar O Mecanismo De Injeção Independência Do Angular Para Torná-lo Disponível Para Nós Então Ao Em vez De Utilizar Esse Construtor Padrão Que Existe Aqui Vamos Adicionar Ao Construtor O Local Service Local Service Então Passando Aqui Private Local Service Tipo Local Service O Angular Vai Disponibilizar Automaticamente Para Nós Esse Serviço Assim Que Esse Componente De Mapa For Criado E Aí A Última Coisa Que Nós Temos Que Fazer É Fazer Essa Requisição Então Aqui No NG On Init Nós Temos Aqui O Comando Para Criar O Mapa Nós Vamos Adicionar Aqui A Requisição Que É Basicamente Chamar Aqui O Dislocal Service Ponto Obter Locais E Aqui Está A Questão Como Vocês Recordam O Método Obter Locais Retorna Para Nós Um Observable Então Ele Não Retorna Os Dados E Para Eu Ser Notificado Dessa Finalização Dessa Requisição Eu Preciso Sempre Chamar Esse Método Subscribe Então Eu Faço Dislocal Service Obter Locais Ponto Subscribe E Ele Me Pode Retornar Duas Coisas Distintas Sucesso Ou Erro Em Caso De Sucesso Aqui Dados Serão Os Dados Dos Locais Que Nós Pedimos Para Ser Carregado Ou Em Caso De Erro Ele Retorna Aqui O Erro No Caso Do Erro Nós Daremos Somente Um Alerta Dizendo Que Aqui Ele Simplesmente Falhou Então Erro Obtendo Os Dados Tente Novamente Mais Tarde Ou Em Caso De Sucesso Nós Vamos Fazer O Seguinte Nós Vamos Pegar E Adicionar Os Dados Retornados Para A Nossa Lista De Locais Então Esse Dis. Locais Nós Vamos Fazer Dados As Local Uma Lista De Locais Então Ele Vai Adicionar Os Locais Aqui E Feito Isso Nós Iremos Utilizá-lo Para Fazer A Marcação No Mapa Mas Por Hora Somente Para Focar Na Requisição Nós Vamos Simplesmente Imprimir Esses Dados No Terminal Para Que Nós Consigamos Ver O Retorno Está Funcionando Corretamente Nós Vamos Simplesmente O Console Ponto Log Diz Ponto Locais E Ele Vai Exibir Os Locais No Nosso Terminal Feito Isso Nós Temos Tudo Que Foi Necessário Vamos Então Inicializar A nossa API E Inicializar A nossa Aplicação Então No Terminal Eu Vou Aqui Na Raiz Da Minha API Aquela Mesma Que Eu Baixei No GitHub E Vou Digitar Node Index .js E Ele Servidor Executando Na Porta 3002 Perfeito Vamos Inicializar Agora Com NGServe A Nossa Aplicação Do Angular E Assim Que Ela Estiver Executada Nós Vamos Verificar O Retorno No Servidor Aqui A Aplicação Foi Executada Então E Vamos Abrir Então Aqui O Inspect E Olhar Aqui O Nosso Console Então Vou Ter Executar Novamente E Repare Aqui Nesse Retorno Que Foi Impresso É Exatamente Os Dados Que Nós Obtivemos Da Requisição Do Servidor Então Cinco Locais Com A Latitude Longitude E O Nome Do Local Com Isso Nós Temos Aqui A Parte Finalizada Então Para Sumarizar Tudo Isso Resumir Eu Diria Que O Angular É Muito Interessante A Questão De Serviços Pois Ele Permite Isolar Bem A Questão Da Lógica De Negócio Do Seu HTML Então O Serviço Ele Vai Focar Somente Na Lógica De Negócio A Questão Da Gestão De Dependência É Muito Interessante Porque É Muito Simples De Obter Uma Instância De Um Componente Dentro Do Angular Somente Fazer Indicação No Construtor Então É Muito Prático Isso E A Questão Do Angular Também Utilizar Por Padrão O Rx JS Para Fazer Uso De Observables Porque Observe É Um Recurso Muito Poderoso Você Consegue Fazer Configurações Avançadas Com Ele Como Retries Ou Em Auto Complete Você Adiciona Delays Ele É Muito Mais Poderoso Do Que Somente Uma Requisição Direta Então Ele Já Vem Junto Você Não Precisa Fazer Nenhuma Configuração E Então O Que Eu Concluo Aqui É Que O Angular É Muito Robusto Nessa Questão Ele Está Lidar Com Requisições Ou Aplicações Que Necessitem De Algo Bastante Complexo Já Com Os Recursos Que Ele Vem Por Padrão Se Você Gostou Desse Vídeo Deixe Seu Like Compartilhe Com Seus Amigos E Se Você Não For Inscrito No Canal Se Inscreva E Ative O Sino De Notificações Para Ser Avisado Sobre Novos Conteúdos Publicados Também Não Deixe Encontrará No Catálogo De Cursos Que O Ajudará A A Acelerar O Seu Desenvolvimento Profissional Te Vejo No Próximo Vídeo Até Lá